E aí Tá valendo Olha lá a donzela, ajeita o cabelo Só me sinta Vai E aí O EQN desse ano ele está abordando não só o padrinho nacional como também uma homenagem aos 30 anos da oficina de padrinhos da oficina. Vou dar uma conferida aqui na palestra do João Maria. Vamos! A primeira grana que eu vi de desenho foi na escola. O meu professor biologista me viu desenhando. Chegou em mim e disse que estava fazendo na minha aula, disse que não sei. Eu não sei, né? Eu quero que você faça um desenho para mim. Eita! Tá? O que é? É esse aqui, ó. Ele me pegou. Fui para cá e desenhei na próxima aula de biologia. Peguei para ele. Ah, muito legal! Eu peguei um exalope e me pegou. Aí eu peguei um exalope e disse, caramba, o que é isso, né? Será que é? Algum tipo de filhos, né? Ah! É, mas não. Aí eu abri de grana dentro. Os profissionais dizem que é dinheiro. Eu disse, claro. Você tem remunerado pelo que você fez. Mas... Já era isso aí. Eu desenhei e esse cara me deu dinheiro para eu desenhar. E aí eu fui na parede, né? Mais ou menos em 93, o Fernando Lima se escondeu. Eu tive contato com ele e ele me ensinou o caminho da oficina de quadrinhos da UFC. Aí eu cheguei na oficina de quadrinhos da UFC e descobri que tinha gente que estudava quadrinhos. Tinha gente que olhava para os quadrinhos, como um para o outro olhar. Eu me divertia, porque eu fazia ilustrações e tal, né? Eu fazia ilustração para os livros de computação para crianças e tal. E a oficina de quadrinhos, vai ser mencionada aqui ao longo do dia algumas vezes, ela me ensinou algumas coisas que eu só vou esquecer se eu ficar com a mim média. A importância de você trocar ideias dos funcionários, a importância de você respeitar o trabalho do outro, independente do gênero. Isso vai muito além do método de produção. Do jeito que é que você está sendo aqui. Pois bem, e aí hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre criação de personagem. Teoricamente, a gente ia desenhar dois personagens brasileiros, mas vocês podem guardar isso como um desenho de casa, tá? Vamos falar sobre criação de personagens e a primeira coisa que eu queria falar dentro de criação de personagens é o que é personagem. Personagem é aquele cidadão com quem acontecem todas as desgraças possíveis dentro de uma narrativa. Como é que se escreve uma história sem um personagem, tá? Para pesquisar, eu ainda não achei uma maneira de contar uma história e narrar fatos e ações sem usar um personagem. Algumas pessoas tratam uns personagens de maneiras distintas, maneiras diferentes. Alguns personagens são tratados como filhos. Como é o caso, por exemplo, do Mônica, Cibolinha, Astronauta, Anjinho. Cada um do personagem é como se fosse um filho. Bom, não é à toa que alguns personagens deles são inspirados nos filhos, mas existem autores que tratam os personagens como se eles fossem o maior inimigo que eles já poderiam conceder. Como é que vocês tratam de cegar o cara e depois de uma vez já é ele? Então, depois de uma pessoa vai ter o preço do papel, vamos ver o clima. Tem um motivo pra você fazer isso? Tem. Quando o personagem sofre, o leitor sofre junto, ele vai à onda. Mas isso, quem escolhe é o inscrito. Na hora que você escreve o personagem, você decide o que você vai fazer com esse personagem. Tá. Vantagens e desvantagens de se matar um personagem no final de uma história. Ahn... Você pode matar seu galinho, então, de outro. Imagina... O Mônica de Souza criou o anônimo. No final da história, ele matou o anônimo. Cara, ela passa no fogo hoje. Né? É, é, é... Não sei o que acontece, né? Agora vai ser a turma do castão. A turma da armadilha. A turma da armadilha. Mas, como todo escritor tem sempre um jeito de dar um traço de armadilha, nas realidades que eles são propostas. Né? Um cidadão chamado Frank Miller escreveu aí o Sin City. Na primeira história do Sin City, ele mata o personagem dele. O personagem era o Marvin. O personagem bacana. Ele tá bem construído. O cara empolgado e tal. O personagem que você se afeiçoa a ele. E você quer ver o desenvolvimento do personagem. No final da história, ele mata o personagem. Que desgraça. Ele matou o cara. Maravilha. Certo. Legal. Ele resolveu um tempo depois fazer outra história com o cara. Vantagem? Agora, meu amigo, o Marvin é imortal. Aquilo ali é o perna-longa dele. Imagina quantas vezes o perna-longa já explodiram um pouco na cara dele. Já fuzilaram ele. Já derrubaram um avião em cima dele. Já derrubaram um avião com ele dentro. Com chufreio. Iiiiih! Para, né? Claro, cara. Tá. Como é que a gente faz para criar um personagem? Não existe uma regra. Olha que legal. Pode criar um personagem inspirado numa pessoa que você conhece. Ou você pode inventar o personagem do nada. Diz, cara, o personagem é uma bola amarela chamada Francisco. Não é uma referência dos presentes. Eu gosto do nome Francisco. Tá? Ahn... Que que eu? Tchau. Mas, tem algumas informações que vão ajudar você na hora de criar um personagem. Você pensar, por exemplo, no lugar que ele vive. Um personagem chamado Francisco, que nasceu e foi criado na cidade de... Que geral no fim. É... Vai ter um... Um conjunto de relações. É... E uma visão específica de mundo. Diferente de um personagem chamado Francisco. Que cresceu... Ahn... Cresceu Buenos Aires. Hã? Cresceu Buenos Aires. Cara, totalmente diferente da vida de quem nasceu. Que cresceu Buenos Aires. E de quem... Cresceu em China. No fim. Informações de ordem histórica. Informações de ordem geográfica. Informações de ordem cultural. Cara... Nunca... 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 Jamais... Você vai... Em Fortaleza, cara. Você não vai ver... Fila... Para que vai em ônibus. A não ser... Seja algum evento especial... Tipo... Show do pôr uma carta lá na caixa fecha. Um castelão. E aí botar o ônibus de graça pra quem que tá... Vai deixar no estacionamento. Pegar o ônibusinho ali pra lá... Quanto àquela esquina da minha vida. Mas... Aí você vai ver pessoas, né? Tudo se sentindo em cima da bola, né? Com aquela filhinha. Então... Você pode criar um personagem inventado do nada. Uma obra era chamada Francisco. Ou você pode criar um personagem inspirado... Com o seu ambiente estratégico. Personalidade própria. É isso que faz um personagem ser ele mesmo. Mas... Essa personalidade própria... Como é que você chega nela? Analisando quem é o seu personagem. Tem... Uma... Uma... Uma dica. Tá na costeira do grafito. De um monte de só. Tem outro. Mas também tá no livro do Lederli. Tá? Que é o... Como é que é o nome do livro do Lederli? A Espetacular Arte de Desenhar em Quadrinhos. E lá... Tem... 21 perguntinhas. Que originalmente foram publicadas no... Writer's Guide to Viewing Comics. Do Joe Kelly. E essas 21 perguntinhas... São super simples. É... Aí ele diz assim... Eu digo que o personagem... É... O que você acha que tem mais na vida? Alegria ou tristeza? Isso é uma pergunta que ajuda você a entender quem é o seu personagem. Tá? Por exemplo... O Chapolin Colorado. O que ele acha que tem mais na vida? Alegria ou tristeza? Tá? Vamos colocar em perspectiva não respondam ainda. Vamos matar o Batman? Não... 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 Não é... Não é... Então... É... O senhor chega com outra pergunta. É... Qual a memória mais forte do seu passado? Eu acho que a memória de infância mais forte. Eu acho uma galera do isso. Eu acho que tem uma história muito forte. Eu acho que tem uma história muito forte. Porque... Onde ele... Onde ele tem uma cidade toda? Fede... E deixa lá... Joga na piscina daquele sangue pelo meu marco. Cara, é uma coisa mais, não é? Mas o Capitão Ratadura, eles vão dar respostas diferentes, que vão colaborar conosco para entender como é a cabeça daquele personagem. Qual é a sua comida favorita? Qual é a comida favorita do Capitão Ratadura? O que é que diz sobre ele? O que é que isso diz sobre ele? Que ele é um pessoal doce. Que ele é um pessoal ágil. Que não tem diabetes. O que mais? Ratadura é doce, mas não é homem, não. O próprio nome do cara já vem trazendo coisas, informações a respeito dele. Mas tem outra coisa, a Ratadura confere ao Capitão Ratadura superpoderes. É um rapapoderes, não é? Mas, olha aí, a Ratadura, toda vez que ele come rapadura, ele fica forte. E o cara é viciado nessa bagagem. É um rapapoderes, não é? Não é? É uma rapapoderes. Sim, eu acabei de falar das 21 perguntas. Tem outras coisas que podem ajudar vocês a criar personagens. É RPG. Quem jogou RPG aqui algum dia, qualquer sistema de jogo, eles têm regras para você criar personagens. Você pode simplesmente seguir aquelas regras. O Vampiro, a Máscara, tem um conjunto de dicas de personalidade que ajudam bastante você a definir o que você quer de um personagem. Mas, de todos vocês precisam muito criar um personagem e você não caga de criatividade. Aí você corta o jogo, o play-in-p. E aí os caras te dão um sistema de jogo onde você cria o seu personagem na sorte. Você vai lá jogar dados de... Não mesmo direito, mas inteligência. Ah, inteligência, jogou três dados, jogou um, um, um. Caralho. A inteligência dele é baixa, mas vai ter que tirar uma pontuação máxima em força. Aí você vai pensar, olha só, o cara é muito forte e muito burro. De cara, você pode pensar que ele tem um barco. Ele, em geral, um barco interessante, mas um barco é mais clássico. Agora, se você criasse um mago burro e super forte, você daria uma coisa interessante para o jogo. Ou seja, você enxergar de lá para cá. Está todo mundo desenhando do mesmo jeito, criando histórias do mesmo jeito. O cara criativo, normalmente, ele vai fazer o seguinte, ele vai olhar, vai entender o que eles estão fazendo. Cara, o que eles estão fazendo? Ah, eles estão escrevendo histórias desse jeito e tal. Ah, legal. Eu vou para o outro lado. Existe uma terminologia de marketing para isso. Que é você esperar o mercado virar. E vira. Vira. Tudo no mercado é moda. Rodinha. Está na moda, digamos, shortinha. Entende? Todo mundo está na moda. Shortinha, shortinha. Tá. Você quer ver o que eu quero dizer? Aí vai uma menina que resolve sair com uma calça frouxa, longa e tal. Você está todo mundo olhando para ela. Você diz, nossa, menina diferente. Estão todas shortinhas. Essa é uma pessoa que interessa. Ou ela é doida. Ou ela não está meio rei para a moda. Né? Personalidade própria, você pode adquirir. Quer dizer, o seu personagem pode adquirir, principalmente nas vivências em que você colocar o personagem. Em tiras, em histórias de quadrinhos. Tá. Parece que eu não estou falando. Mas vejam só. Você pega o Batman. O Batman tem características do Draco. Presta atenção. O Batman, vocês sabem o que é? Tá. O Batman. Somam o Zorro com o Draco ao Batman. É praticamente uma conta, né? Uma desmontadora. Tá. Mas o Batman. O que faz o Batman ser o Batman? Na hora que você coloca ele numa situação, ele sai de um jeito próprio. Todo mundo faz a nota de capa. Qualquer um aqui. Se for fazer uma pesquisa agora, você vai ser o último erói. Tá. Aí tem lá. Primeiro item. Capa, não capa. Inclusive, pro cara não saber no que eu tava atirando. Cabe a capa, fica tudo preto, o cara não sabe onde atirar, né? Você atira no meio, Zé. Não, mas vai tentar sim. Sei lá, né? Todo mundo já criou, todo mundo que cria personagem, né? Todo mundo que criou personagem, mas a pessoa que cria personagem normalmente ela cria inspirada em alguém. Ah, o personagem é igual o Naruto, só que ele vai ter feito. É igual o Naruto, só que ele vai ter feito. Tem outra coisa que diferencia o seu personagem do Naruto, que é a coisa mais importante. Se você levar isso a sério, sério, é que quem criou foi você. Você vai colocar alguma coisa sua no personagem. Sei lá, de repente você chama o Naruto de charuto, que ele mora na vila, na folha verde, e que todo mundo quer ser o maior maconheiro do mundo. É uma referência ao Naruto, mas você tá mudando um pouco algumas coisas. Na hora que você cria um personagem chamado charuto, cujo objetivo é ser o maior maconheiro do mundo, você tá colocando algo seu no personagem do que você não quer. Eu tenho um personagem que foi criado nesse esquema. Pensei assim, eu preciso criar um personagem, mas eu tô, não acredito lá de baixo, vou jogar RPG. Vou jogar RPG. Aí fui jogar RPG, cheguei lá, joguei os pontos dos dados e tal, porque chegou na hora de criar o visual do personagem, eu não sabia o que criar. Aí eu pensei assim, então eu vou misturar o Wolverine com o Conan. Ah, sai o personagem, pronto. O cara é um danço, o Wolverine e o Conan, vivendo uma época de bárbaros. Qual que eu tenho um diferencial pra ele? Ele é um elfo. Por que que eu pensei, esse cara, ele a mistura do Wolverine com o Conan, tá, porque ele vai ser um elfo. Se eu for fazer um elfo de lá pra cá, ele é um cara troncudo, que não leva desaforo pra casa, olha o toro pra ele, ele senta a mão, né? E aí eu comecei a escrever histórias. Tá, a gente jogava partidas de RPG. À medida que as partidas iam acontecendo, o personagem precisava interagir, né? E eu ia descobrindo mais coisas sobre o personagem. E aí eu ia levando aquilo pras histórias invadidas do personagem, né? O legal era ver a galera que jogava RPG pegar um fanzine, esse personagem foi publicado num fanzine de RPG que se chamava Pergaminho, lá no volta dos anos 96, 95 e tal. Na época o mundo era preto e branco, ele tinha genossalto. A galera lia e gostava desse menor, esse cara, muito grosseiro, velho. É que pode um elfo grosso desse jeito? Quando fez que saia o fanzine, a primeira pergunta que a galera dizia quando eu vou cá, se não tem história do Zoro, esse cara que pensa, massa, ó, cruel, sanguinário. Características físicas, coisas úteis, né? Você vê um cara fortão, né? Você olha pro cara e diz assim, né, irmã? Como é que é que é esse cara? Não. Você olhou e você teve preconceito com o cara. Às vezes, ó, ficou outra pessoa. Né? Mas o fato é que nós, seres humanos, por uma questão de sobrevivência, fazemos uma análise geral dos cenários em que nós estamos e nós elencamos algumas informações na nossa cabeça que vão nos ajudar a sobreviver. Por exemplo, você está na Praça dos Leões, dez e meia da noite, numa quarta-feira, ou seja, quando você acabou de passar, né, e você olha pra esquina e vê um cidadão de aproximadamente dois metros de altura que ele foi regada, suja e tirada, né, mal lhe encarar com uma chá de boca. Conhece a chá de boca? Quem não conheceu, com boca, chá de boca. É... Arrastando uma parede. Tá certo? Dez e meia da noite, Praça dos Leões, centro de Fortaleza. Você vai olhar pra esse cidadão e você vai pensar assim, você vai ser mais focado. Não, cara. Você vai olhar pra aquele cara e a primeira coisa que você vai pensar é morrer. 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 Características físicas, clichês, você tem um personagenzinho de... Brasil japonês que é um preta-tiricona. Então, ó, pequenininho, pequenininho, ó, pequenininho, cabelinho, cidadinho. Você olha pra ele e você diz assim, esse cara é inteligente. O engraçado é inteligente. Beleza? Foi isso que eles quiseram dizer pra você. Ele é inteligente. Só que eles disseram pra você que ele é inteligente com um desenho, com uma imagem. Isso é um clichê. As pessoas hoje usam o termo clichê pra experimentar as coisas. Mas é um clichê. Sabe do que tá falando. Clichê. Clichê. O filho não prestou. O cara foi lá, o cara achou o dinheiro dele, o filho é uma bomba, voltou pra casa triste, assim, e aí, cara, o que tu achou do filho que são um clichê? Como assim, cara? Clark Kent. Clark Kent. Você olha pra cara dele. Cara de hominho e tal, arrumadinho, de patiquinho e tal. Você olha assim, esse cara aqui tem gente, de bola, ele é uma pessoa do mundo. A ideia do personagem Clark Kent é justamente essa, de passar pra gente que aquele cara é o desempenho comum. Agora, quando ele sai daquele, daquela atuação, né, e aí bota o pé vermelho em cima da boca, as calças, né, passa brilhantinho no cabelo, o pessoal é grosso, né, anda todo assim, né, faz o rei, que esse cabelo é diferente, todo assim, é o estresse, é o coadinho. Esse cabelo aí, né, mesmo, nosso estilo, os caras encarregaram lá, os Zack Snyder, um outro diretor, e fazer um supermer do outro no cinema. Aí o cara simplesmente olhou e disse assim, não, o que fizeram até agora? Fizeram isso, isso e isso. Aí ele pegou e disse assim, cara, que legal, eu vou fazer uma coisa diferente. Pronto, beleza, não interessa se empresta, se não empresta, estou falando disso, né, estou falando que ele fez a opção de mostrar um personagem que nós já conhecíamos, já tínhamos imagens e ideias a respeito, ele mostrou esse cara de um jeito diferente, né, tirou o FTV, né, tá, o visual do personagem transmite, inclusive, características psicológicas. Você vê um cidadão de dois metros e dez de altura, suado, sem blusa, cabelo, batendo aqui no peito, certo, desganhado, um osso gigante, cheio de cicatriz, vixe, você não tem de couro, com uma espada desde o meu irmão, espada desde o meu irmão, né, não vai ficar com a cabeça assim, não vai ficar com a cabeça não, velho. É, você vai tirar outra com a cara desse, velho? Não tira, velho, não tira. É preconceito? É, mas, esse preconceito ajudou a gente a entender que personagens como o Wolverine são daquele jeito, porque são daquele jeito. Ele transparece o que ele tem dentro da cabeça através do visual dele, do ego, pai do ego, como do pai do ego. Entendeu? Mas aquele cara é pai de alguém, você acredita nisso? Eu não acredito que ele seja pai de alguém, cara. Eu também, eu vou falar várias outras vezes, não tem um jeito só de fazer a coisa, tá? Eu tô falando aqui várias ideias, você pode juntar todas essas ideias, jogar no lixo e fazer outra coisa totalmente diferente. Mas é legal só você saber que essas ideias existem e que existem métodos de criação de personagem que são conduzidas por essas linhas. Então vamos lá. James Moore, 007. Quem gosta do Daniel Great aqui com 007? Quem gosta do Sean Moore com 007? Independente de quem é que tá dentro do termo do 007 aquele termo é caro pra deter, você não compra no peito da poeira aquele termo. Não, você não vai encontrar um carro do 007 pra vender na Paraná. O 007 é o tipo do personagem construído em cima desse sentimento, tá? Em cima do que a gente chama de projeção. Caralho, que bonito. Ó, pode ser o 007 mais funerais que pente. O Daniel Great. Tá ficando de ser anise, velho. Caracatinho, cara, você não sabe o que é dos caracatinhos. Agora, diz isso, não diz, não dá, cara. O Sean Moore, o Sean Moore, o Sean Moore, o Sean Moore, ele parece esse tipo de pele. Deixa ele. Não é mal, né? Você olha o 007, ele tem os melhores carros, ele pega a mulher. Então, por quê? Ele tem direito de matar. É a lisa, pensa aí, pensa aí, pensa aí, pensa aí, olha só, materializa assim, tela, 3D, IMAX, surround, cadeirinha tremendo, cadinha na casa. O que é isso? Você tá na sua casa, né? E o vizinho começa a escutar uma coisa bronteada do carro. Meu irmão, o seu é o 007. Sabe o que significa o 007? Tem licença pra matar. Pelo amor, o meu vizinho durava 15 minutos, cara. 007. Cara, você gostaria de ser quem pega a mulher, o carro, que ele pode matar o vizinho chato, que ele escuta, mas vai se anunciar até 3 horas da manhã, que você prefere. Mas você tem também um outro caminho, que é o do inversinho pedregor que não consegue nem entrar num ônibus e fica correndo desesperado pelo lado de fora e é negada dentro do ônibus. Viu, você vai se troca, a marca, perdeu o olho, o filho, o cara, e tal. Não consegue ver isso no cinema, você olha. Não sei o que aconteceu com alguém aqui, o que aconteceu, bate a cabeça e esse cara, eu não tinha um lugar, cara. Não, cara. Esse tipo de criação de personagem, o homem caranho, foi criado pensando na identificação. Esse inversivo é tão perdedor como você. Agora eu vou falar sobre o desenho em si. Pensa em uma coisa que não dá. Pensa aí, em uma coisa assim, não dá. Criação. Criação. só. Massa. E outra coisa que não dá. 5, 2, 3. Ai, meu Deus, eu fiquei até nervoso agora. Uma coisa que não dá para fazer quando você vai começar o desenho. Não dá para começar um desenho sem planejar o seu desenho. Você tem que saber o que você vai desenhar, cara. Eu estou cansado de ver um negócio que é uma gambiada que a negada faz quando eles não conseguem fazer a coisa direito. o cara começa ele vai desenhar um anjo com a espada da bola e tal. Anjo rock and roll com aquele cabelão sei lá o que tipo é com essa espadão jaqueta de rock, né? Calça de cor verde coladíssima, né? Um anjo. Aí você desenha a espada do cara assim e tal. Aí você vai desenhando só onde acabou o papel. Por que que acabou o papel? Porque é o papel de vida ser maior? Não, cara. O universo está constituído dessa maneira. O cara já era desse tamanho e você começar a desenhar. Ele não diminuiu enquanto você foi desenhando, não. Não é filme para o Marvel, não. Você está desenhando o papel de mão, cara. Não teve efeito especial. O papel é daquele tamanho mesmo. Se você ia desenhar uma praga de um personagem do Wesley Safadão, metadego, você tinha que ter pensado até onde vai a espada do Wesley Safadão metadego. A espada dele tem que estar bem aqui porque o papel termina aqui, cara. A espada não vai ser desenhada para cá mesmo que você tenha uma caneta 3D. Ou você desenha com um ferro de solda. Ou você desenha com aqueles negócios de plástico derretido. Você não vai desenhar com isso. Para escanear esse negócio vai ser uma merda. não é? Então, como é que eu resolvo esse problema do inferno? Cara, bandeja pelo amor do que eu disse, cara. A cabeça do cara vai ser aqui, os pés do cara vão ser aqui, aqui é o ombro, aqui o outro. Se ele tiver com o braço em uma berra, o braço termina aqui e a espada vem até aqui, cara. Beleza? Faça isso. Faça o que é preciso ser feito, cara. Não vai tentar pentear o cabelo com chupaca e não vai rolar. Não rola. Não rola. Asas. Asas. Numa folha de papel desse tamanho com a cabeça do ar de sapadão bem aqui não dá para desenhar o cara com as duas merdas. Não me dê chupaca. Não dá. Não rola. Certo? Cabeça do cara aqui, ombro, espada, coloca a mãozinha sobre o chupac de belezinha que vai ficar, as perninhas e pronto. Certo? Analisa o espaço antes de fazer o que você tem que fazer. Defina a proporção do seu personagem. As personagens são criados, são pensados, são concebidos em cima de um negócio chamado proporção. Você usa, tradicionalmente, o tamanho da cabeça do personagem para medir a altura dele. Um personagem como esse cidadão aqui, o Moura Soval, o Márcio, ele tem o que? aqui duas cabeças e talvez um terço de altura. Mais ou menos isso. O personagem do The Rilson já deve ter umas três cabeças e meia. Certo? Você mede a altura do personagem empilhando o tamanho da cabeça dele. Custa? Custa? O que custa, pelo amor de Deus, você fazer isso com o resto de um safadão que vai levar? Tá, qual é a promoção que você faz? É assim, ah, tipo, tá legisórdico, eu quero assim, um negócio assim, bem macho, tipo chum. Massa? Tá bom. Você pega e empilha seis cabeças do... Essa é a sua fundamenta negro. Vai rolar seis, seis, seis em um pouquinho. Pronto, já dá. Aí você já sabe a altura do cara. Certo? Outra coisa, centraliza, cara. Não custa nada. Vai desenhar exemplo no meio, cara. Certo? A menos que você vai fazer um cenário mais complexo e tal. Mas se é só um personário, custa, vem aqui no meio, cara. Pau, deixa aquele bratozinho, direitinho. Decida, se o cara é bom, magro, alto, baixo, referências visuais. Como é que eu vou desenhar um Wesley safadão, anjo, metaleiro, se eu nunca vi o Wesley safadão? Se eu nunca vi um anjo e se eu nunca vi um metaleiro? Fica difícil. Nas referências visuais, você vai você vai conseguir informações, por exemplo, como um daquele cara que fez o filme do Último dos Moicanos, Daniel Day-Rules. Vocês sabem que o Mágico Vento foi inspirado no Daniel Day-Rules. Alguém te encomenda para fazer o desenho do personagem Mágico Vento mais realista, tu vai atrás de desenhar do Wesley Safadão? Não, o cara vou atrás de desenhar o Daniel Day-Rules. Porque é o cara que inspirou o personagem, que estava na linha. Beleza. Referência visual serve para isso. Bom, a última coisa que eu ia falar para vocês. Mágico Vento Mágico Vento Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri